Música Série Os Caminhos de Hoter do Chão, décimo terceiro episódio, para falar de Réveillon. Aqui nesse lugar que realmente inspira, é inspirador. Réveillon que tem atraído cada vez mais uma quantidade maior de turistas do Brasil e do mundo. O Hoter do Chão hoje tem essa capacidade de, aos finais de ano, atrair uma quantidade cada vez maior de turistas, que nem sempre vem do Brasil. Muitos deles vêm do exterior. Vamos falar de Réveillon aqui, nesse lugar que é um dos destinos mais prestigiados do turismo nacional. Música 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 Antes da gente falar de Hoter do Chão, o Réveillon, vou sugerir que você se inscreva no canal, para que a gente possa ter essa parceria mais aprofundada. Se inscreva e aperte no sininho, para você receber as nossas atualizações. Agora sim a gente vai saber um pouco mais sobre essa dinâmica aqui de Hoter do Chão, como é que as pessoas trabalham para fazer um evento de qualidade, como é que a estrutura desse lugar trabalha para atender os turistas no final do ano. Nós estamos com um público que vem crescendo ano a ano, proveniente de São Paulo, capital interior do Rio de Janeiro, que vem em busca da natureza exuberante, da praia guarnecida pela floresta, dessa areia branca, dessas águas transparentes, da cultura local. E de outro lado, nós temos uma halter do chão que acolhe, não recebe, acolhe esses turistas. A pessoa vem para cá, ele chega aqui, ele tem segurança, ele tem praias, quilômetros e quilômetros de praias, trilhas e garapés, sabe? Tem tanta coisa que o turista ele fica deslumbrado, ele enlouquece. Eu vejo assim, meus hóspedes que vêm para cá, tem gente que vem para cá e quer tranquilidade, que pega um barco e vai para o rio e passa lá quieto o Réveillon. Tem gente que vem porque quer festa, e tem várias festas aqui, tem o pessoal de São Paulo que faz festa, tem o pessoal de halter, esse ano tem festa na Flona, tem festa no Arapiuns, tem festa na Vila. Então, a pessoa acha tudo, qualquer coisa que você quiser fazer, entendeu? Você quer tranquilidade, você tem aqui. E uma coisa que eu acho que é muito importante, você tem segurança. Isso daí não tem dinheiro que paga, você vir para um lugar, passar um Réveillon e você ter tudo e ter segurança, poder andar tranquilo. Um receptivo para todos os turistas, para quem vem curtir aqui a virada do ano. Nós temos aqui o Carimbó, a questão do ambiente, que é um ambiente que é livre para todo mundo, não é ambiente fechado, acontece na praia, na praça, em todos os lugares. Na Terra do Chão, na verdade, tem vários Réveillons, não só um específico, mas em todo lugar temos vários locais que acontecem o Réveillon. Nós temos aqui barcos com camarotes, que as pessoas saem e passam dias, que além de estarem fazendo passeios pelo rio, por tudo, ainda tem o Réveillon lá dentro desses barcos. Isso é muito legal. Sempre a gente colocou aqui, na Terra do Chão, que o Réveillon nosso é de família. A família vem para passar, para curtir. Então, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum e com certeza vamos ter um grande Réveillon durante esses anos. O que é o bom de Alter do Chão? Você tem a possibilidade de passar o Réveillon em uma imersão na natureza, na natureza amazônica. vai caminhar tranquilamente no seu tempo pelas praias, vai mergulhar nessas águas cristalinas, vai promover o encontro de você com você mesmo. Aproveite e faça um comentário, você pode ajudar muito nos próximos episódios, nas próximas séries. Nós queremos saber aquilo que você está entendendo, de que maneira você, se você está gostando, Vem lá seu comentário, faça seu comentário, que para nós é muito importante.